Cheguei meu irmão, sou mistura da Bahia Vou mostrar como é que se empurra a felicidade pra cima de você Joga! Alô meu braço, sai da minha frente Me dá licença que eu quero passar Ali atrás o bicho tá pegando Ali na frente o bicho vai pegar Joga! Alô meu braço, sai da minha frente Sai da minha frente Que eu quero passar Ali atrás o bicho tá pegando Ali na frente o bicho vai pegar Me dá licença aí, vou empurrar Boa, 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 boa Vou mostrar a frente que eu quero passar Boa, 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 boa É na mumbica que eu quero ficar Boa, 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 boa Vou mostrar a frente que eu quero passar Boa, 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 boa É na mumbica que eu quero ficar E numa boa vou passar na frente Não tenho culpa se você ficar Eu já te disse o bicho tá pegando Por isso mesmo que eu vou te mandar Me dá licença aí, vou empurrar Boa, 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 boa Vou mostrar a frente que eu quero passar Boa, 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 boa É na mumbica que eu quero ficar Vai! Boa, 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 boa Vai na frente que eu quero passar Boa, 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 boa É na mumbica que eu quero ficar Boa, 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 boa Alô, meu braço, sai da minha frente Me dá licença que eu quero passar Ali atrás o bicho tá pegando Ali na frente o bicho vai pegar Alô, meu braço, sai da minha frente Sai da minha licença que eu quero passar Ali atrás o bicho tá pegando Ali na frente o bicho vai pegar Me dá licença aí, vou empurrar Boa, 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 boa Rousar da minha frente que eu quero passar É na mumbuca que eu quero pegar Boa, boa mistura Boa, 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 boa Rousar da minha frente que eu quero passar Boa, 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 boa É na mumbuca que eu quero pegar E numa boa vou passar na frente Não tenho o que fazer você pegar Hoje é difícil o bicho tá pegando Por isso mesmo que eu vou me mandar Me darem sem sair, vou enfurrar Ouça na frente que eu quero passar Ouça na frente, meu irmão É na multa que eu quero ficar Ouça na frente que eu quero passar Ouça na frente que eu quero ficar Ouça na frente que eu quero passar É na mubuca que eu quero brincar Só na frente que eu quero passar É na mubuca que eu quero brincar Vem misturar Vem misturar